A mais! Quando você pensa em bolos artesanais, logo vem à sua cabeça a predileta doceria. E na semana do Black Friday tem promoção especial no bolo mousse de chocolate. Olha só, é a massa de chocolate com recheio e cobertura de mousse e raspas de chocolate nas laterais. Com o chocolate ralado no topo e todo decorado com cerejas, uma verdadeira delícia. Apenas R$ 35,00 o quilo. Retirada do balcão, encomenda Jardim Paulista e Fiuza. A predileta doceria.